Olá, já estamos de volta com outra análise da atual conjuntura brasileira. E se você gostar, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e compartilhar, porque isso nos ajuda bastante. Uma campanha eleitoral em reta final é como uma guerra, seja ela física ou ideológica, o que vale é o tudo. Quem se lembra da campanha de 89, quando o candidato Fernando Collor de Mello usou o depoimento de uma ex-namorada de Lula para denunciar a personalidade do candidato em sua vida privada? Naquela época, o candidato de esquerda tinha chances de vitória, mas a iniciativa exposta mostrou um nível de sujeira que se procurava levantar para destruir os adversários. Deu certo? E o apoio da maior emissora de TV do país, que manipulou o que foi dito no último debate, resultou na eleição do caçador de Marajás, que em apenas dois anos depois, sofreu um impeachment por envolvimento em atos de corrupção. Depois daquele episódio da ex-namorada de Lula, prevaleceu a ética para nunca mais se falar da vida privada dos candidatos em campanha, e nem mesmo de suas famílias. Mas o que parece hoje é que a ética voltou a ser colocada de lado mais uma vez para que os candidatos se ataquem mutuamente, ao invés de apresentarem aos seus eleitores a verdadeira intenção pela disputa do Palácio do Planalto. Vai começar uma nova rodada de debates, e o que estamos prestes a ver são ataques e mais ataques, quando na verdade o que se quer ouvir são propostas. Precisamos saber por que o atual presidente quer continuar no cargo por mais quatro anos, assim como queremos saber o que e como pretende fazer o candidato de esquerda caso chegue ao poder novamente. São essas atitudes de apresentar propostas e não ataques pessoais que vão definir os rumos dos próximos tempos. O candidato de esquerda ainda não revelou o seu plano de governo, mas o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, anda dando entrevistas deixando claro que Lula não governará sozinho e que prevalecerá o plano estratégico desenvolvido pelo Partido dos Trabalhadores. Não vamos nos iludir que nós estamos elegendo o Lula para fazer um governo com um programa do PT ou de esquerda. O programa tem pontos fundamentais importantes para nós da esquerda. Nessa corrida presidencial vale de tudo, e tudo que se faz espontaneamente ou dentro do previsto acaba sendo interpretado pela outra parte como golpe baixo e desonesto de campanha. Bolsonaro esteve em Aparecida. Do lado da esquerda disseram que ele foi lá para pedir votos aos católicos. Mas vejamos como tem sido a trajetória de campanha do atual presidente. Na pauta, ele tem defendido questões que são de interesse dos católicos e evangélicos, como o não ao aborto, a estrutura familiar e a liberdade religiosa. O presidente se mostra fervoroso, respeitoso e alinhado com as diretrizes de bispos e líderes religiosos de todas as agremiações. Tem sido assim desde o início da campanha, ainda na primeira eleição de 2018. O comportamento dele não poderia ser diferente em feriados religiosos, por exemplo. O evento de 12 de outubro seria criticado se o presidente não demonstrasse nenhuma afetividade compatível. Então, por força de seu comprometimento com a classe, era natural que ele comparecesse ao maior santuário católico do Brasil no dia de Nossa Senhora Aparecida. Mas, como tudo o que ele faz vira motivo de críticas, essas também já eram esperadas. O que não pode acontecer agora é o senhor Benedito Gonçalves, ministro do TSE, querer proibir o presidente de usar as imagens no santuário, como ele fez no dia 7 de setembro. O candidato pode ir aonde o povo está. E se Bolsonaro se identifica com os religiosos, é no meio deles que ele tem de estar no momento importante, como foi o feriado de 12 de outubro. Já o candidato de esquerda foi até o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, também para pedir votos. E a outra parte criticou porque o candidato usou um boné com as iniciais CPX, que significam Complexo de Favelas ou Comunidades do Rio de Janeiro. Mas ali dentro também funciona um dos pontos de narcotráfico mais ativos do país. E circularam fotos de criminosos portando fuzis com as mesmas iniciais. Então, é bala na agulha dos dois lados. Se um acusa o outro de pedir votos na igreja, o outro diz que um foi pedir voto no morro para traficantes. Entendeu o jogo sujo da campanha? O eleitor está cansado e bastante tarimbado com esta técnica de briga de pitbulls de campanha. Por isso, o que vai valer agora é a proposta apresentada pelos candidatos nos debates da TV. Aquele que usar a cabeça vai saber o que mostrar. E aquele que não tiver nada de novo para mostrar vai ser obrigado a deixar o bonde passar. Se inscreva em nosso canal e compartilhe. Muito obrigado e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho